Boa noite, estamos no ar. Mais um episódio do Rota Med, esse podcast que tratamos de assuntos relacionados à saúde, saúde no geral. E hoje nós vamos falar sobre uma das áreas da saúde que muitos de nós negligenciamos no cuidado. A gente vai deixando, vai falando e vai deixando e não presta muita atenção em cuidar, cuidar da voz, cuidar da audição. Por isso, hoje nós vamos receber uma fonoaudióloga, isso mesmo. É a Bárbara Rabelo, que é fonoaudióloga formada em janeiro de 2004, já trabalhou, inclusive, no Corpo de Saúde da Força Aérea Brasileira, é especialista em disfagia e audiologia, atualmente trabalhando na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Trouxemos, então, aqui um especialista em fonoaudiologia. Vamos conversar com ela hoje, Bárbara Rabelo. Muito bem-vinda, Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, tendo essa possibilidade de falar da minha profissão, uma profissão que eu tanto amo, mas, acima de tudo, propagar o que é a fonoaudiologia e levar o conhecimento a uma população sobre os desafios, as dificuldades inerente à profissão e dar a possibilidade ao público, né, de saber mais um pouquinho, saber algo que seja problemático para o professor para estar solucionando, seja na área de audiologia, de voz, fala, linguagem, fluência, disfagia, que é o problema de deglutição. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, sou eu quem agradece, tá? Então, vamos começar já falando sobre isso, o que é a fonoaudiologia, né, de que trata esse ramo do saber? A fonoaudiologia tem uma ampla, é, de locais de trabalho, de atuação, né, mas, basicamente, ela atua na expressão, né, na comunicação das pessoas, na parte de deglutição, né, todos nos órgãos fonoarticulatórios, né, que envolve a fala, a audição, né, a voz, então, tudo que leva essa expressão na comunicação a uma relação com a fonoaudiologia. E como ela apareceu na sua vida? Como você escolheu essa profissão? É, de início a gente, assim, procura, né, e não sabe o quanto que abrange uma profissão, né, mas, a princípio, eu tinha uma preocupação, muito com o deficiente, e pensava que eu poderia auxiliar de alguma forma. Entrei, estudei e gostei muito da área de disfagia e de audiologia. Até então, me encontro nelas. Faço 20 anos de profissão, mês que vem. Parabéns! E, é, é, e atuo, tento atuar da melhor forma pra levar, é, saúde aos pacientes. Entendo. Bárbara, então vamos lá. Na sua rotina aí de 20 anos de profissão como fonoaudióloga, quando que o paciente procura? Quando ele mais procura, assim? É quando ele percebe já um problema? É uma procura pra uma correção, pra uma prevenção? Como é? Normalmente é pra uma correção, infelizmente, né? É, essa semana mesmo recebi um idoso, 83 anos, no consultório, com a queixa que a voz tava falhando, e aí a queixa é só essa. Mas quando você vai investigar mais um pouquinho, você já começa a perceber que ele já tá começando a ter umas tosses, uns engasgos, referente a uma fraqueza muscular. Se essa pessoa tivesse uma prevenção, provavelmente ela não estaria na sala do consultório, comigo, né? Já com essa queixa. E quando, então, a gente deve começar a se preocupar em ter medidas preventivas? Desde quando começa a falar? Antes? Sim, eu acho que, assim, desde sempre, né? Porque cada forma de expressão, né? A fala, por exemplo, um bebê, quando começa a chorar, a gente já reconhece uma diferença no choro dele. Seja pra querer mamar, seja pra uma dor, né? E aí, já pensando em outra questão, a questão auditiva, né? Os testes de orelhinha, né? Que tá sendo preconizado pelo SUS, obrigatoriamente, em maternidades, hospitais, que trazem, fazem esse serviço de maternidade. Então, assim, quando começar, assim que ocorre o nascimento, né? É saber se essa audição está boa, né? Se é uma criança surda ou não. Vamos começar, então, falando da audição. Depois a gente vai pra voz. Como funciona esse teste da orelhinha? Na primeira semana, né? De vida do recém-nascido? É, assim, no primeiro mês, né? Faz uma primeira testagem. Não deu uma boa resposta, repete em 15 dias. O ideal é que se perceba uma surdez dentro de 3 meses, né? E já começar um certo tratamento. Claro que a gente é um objetivo da fonodiologia chegar nisso. Mas a gente sabe que tem alguns entraves, né? Mas logo já dá pra ter um diagnóstico. Sim. Quais entraves seriam esses? Por exemplo, às vezes uma internação prolongada, com outras preocupações. Às vezes a maternidade não tem o exame. E aí tem a alta. E depois ela vai no consultório pra fazer esse exame. Depois uns 3 meses, né? De vida do bebê. Que se vai fazer o primeiro teste. Então, esse teste da orelhinha, ele já consegue identificar uma surdez que já esteja estabelecida ali naquele bebê? Ele já identifica uma perda de audição, né? Acima de 25 decibéis. E ali, se der uma alteração, faz outros testes. Entendi. Pra complementar essa avaliação. É uma autoemissões acústica. Ok. E quando os pais... Sim, você tá dizendo que é preconizado pelo SUS, é amplamente ofertado, né? As pessoas, mas a gente sabe que ainda existem crianças que, eu não sei por qual razão, elas não têm a possibilidade de fazer essa primeira triagem, né? E ela tem uma perda auditiva e os pais não suspeitam, percebem um atraso na fala, mas não suspeitam que seja uma perda auditiva. Acontece. Isso é comum? Quando que o pai deve começar a acender ali um alerta de que pode ser uma perda auditiva esse atraso da fala da tênis? A criança, com três meses, ela já apresenta uma atenção, né? Na vocalização dos pais, né? Com cinco meses, ela já começa a querer conversar de uma forma totalmente um babucio, mas ela já começa a fazer isso. Com dez meses, ela já começa a falar palavras simples. Mamã, dá... Com um ano, ela já reconhece o seu nome. Se passa com um avião, ela... Ó, ela tem aquela atenção, né? Agora, o pai tá ali tentando falar com a criança, não há uma atenção, né? Tira do campo visual da criança, vê se ele não leva susto com o barulho, então temos que desconfiar. Mas mais do que isso é fazer o exame na prevenção. Na prevenção, né? E tá aí, né? Disponível. Sim, sim. Facilmente ser feito. E aí, Bárbara, o pai, então, recebeu o diagnóstico lá na primeira infância de que o filho tem uma perda auditiva. Quais são as terapias de reabilitação que estão disponíveis hoje? É, a princípio vai se ver o quanto de perda de audição e vai se indicar um aparelho de amplificação sonora ou então um implante coclear, né? E a partir disso, né, a criança tem que frequentar terapias fonodiológicas pra estimular a linguagem, fala e os pais terem a orientação adequada pra como lidar com essa criança diariamente. Esse implante coclear é o quê? O implante coclear é um dispositivo, né, que é feito através de cirurgia e aí é colocado dentro da cóclea um dispositivo que é estimulado através dos sons, né? Há um imã, todo um aparato, né, uma tecnologia pra que essa criança reconheça o som. Aquelas pessoas que já perderam a audição e fazem um implante por uma meningite, por exemplo, perdem a audição e necessitam fazer esse implante coclear, elas relatam, cada um tem um relato, né? Mas algumas relatam que fica tipo com a voz de um pato Donald, ou pato Donald, uma foz metalizada, mas se reconhece o som através desse implante coclear. A perda auditiva, ela pode ser multifatorial, né? Sim, sim. De múltiplas causas. Pra todas elas, o implante poderia ser uma solução? Não, não. É, tem que se ver, até a questão cognitiva, né? Quanto que essa pessoa teve de estímulo, né, em questão neuronal pra audição, que às vezes não vai ter uma boa resposta a esse implante coclear. Entendi. Então é um caso analisado, é uma situação que deve ser analisada caso a caso. Sim. Ok. Bárbara, outra pergunta que eu ia te fazer é, como que funciona? Parece uma coisa trivial, né? A gente, pra quem ouve, ou mesmo pra quem não ouve, mas pra que estuda o tema, parece algo natural eu estar ouvindo você, né? Mas como que é o mecanismo da audição? Eu falo que é uma das coisas mais bonitas que existe no corpo humano, né? Então, assim, são diferentes energias, então é uma energia acústica que é transformada em mecânica, então vai ocorrer uma movimentação desse tímpano através de ondas sonoras que vai realizar um processo de alavanca dos ossículos, três ossículos, os menores ossos do nosso corpo humano. Martelo, vigorna e estribo. E aí vai, esse movimento de alavanca vai mexer com a janela oval que vai transformar essa energia mecânica numa energia hidráulica, que é dentro da cóclea que ela é revestida por um líquido. vai fazer um movimento dessas ondas no líquido, que vai mexer com o sistema com as células ciliadas. As células ciliadas, através de uma inervação, vai passar essa resposta, esse som para o cérebro. Certo, isso era... De uma forma, assim, né? Bem simples. Sim, sim. Então, nós estamos falando de estímulos. Sim. Sempre estímulos. O super estímulo pode ser prejudicial? Eu quero dizer assim, crianças que estão aí já desde muito cedo, acesso ao celular, fone de ouvido. Qual o impacto que isso gera na audição? Com certeza é um impacto que a gente já vê, que há alterações, né, da percepção auditiva, não só dessas crianças com esses fones, mas sim aos adultos também, em jogos, adolescentes, que viram a febre, né, e colocam com muita intensidade esses fones. Então, não basta a nossa poluição sonora no dia a dia, de carros, caminhões, ônibus, seja aquele motorista, existe essa outra possibilidade, né, mais recente, que podem acometer problemas, pode levar a problemas de audição. De audição. E está muito comum, crianças ou adolescentes... Sim, sim, às vezes são crianças que estão sendo tidas como dispersas e aí vai fazer um exame, né, e aí vê uma perda de audição. Por esse fator externo. É, pode ser por genética, né, pode ser por fator externo, aí são várias as possibilidades. Qual é um, assim, se a gente pode colocar um certo limite, assim, porque hoje, você está dizendo muito bem, existe essa poluição sonora, né, a poluição sonora, a gente usa muito o celular, né, às vezes a pessoa precisa estudar um fone de ouvido. Como fazer isso de modo saudável? É possível usar um fone de ouvido de modo saudável? Olha, é necessário, né, hoje os recursos tecnológicos são muito bons, então realmente nós fazemos uso, né, desses dispositivos. Aí o que eu falo? De 100% que o fone pode estar dando em questão de intensidade, vamos usar 40%, né, vamos procurar um lugar, um ambiente tranquilo, sem uma competição sonora, porque se eu estou aqui escutando o meu fone, quero assistir uma aula, para que a televisão está ligada, né? Se eu vou para a academia e tem um som, por que eu vou colocar um outro fone que vai abafar o som da academia? Então são cuidados, né, que a gente tem que ter, percepções, né, para ver que, para não atingir tanto o nosso aparelho auditivo. Você falou que, então, a primeira barreira ali, proteção, mas também com esse objetivo de gerar vibração, é a membrana timpânica, né? E muitos pais, aí temos aqui um pai de uma criança de quantos meses? Cinco meses, eu tenho lá minha filha de seis anos e de três anos o meu filho. Muitos de nós acreditamos que estamos sendo, tendo uma boa higiene quando usamos cotonete para a limpeza, né, da criança. O cotonete, ele pode ser usado? Como que deve ser feita a higiene do pavilhão auricular? A higiene do ouvido é de forma externa, né, nada se coloca ali dentro, seja grampo, seja haste flexível, nada disso. Primeiro que você pode perfurar essa membrana timpânica e quando se coloca a haste flexível dentro do conduto auditivo, como é um lugar pequeno, a tendência é aquele algodão empurrar mais ainda aquela cera. E aí vai impactando e às vezes chegando até o tímpano. Então é... E está naquela região ou rompendo mesmo. Então a correta higienização é aqui? Do lado de fora, né? Às vezes eu costumo falar, pega a toalha e passa ali. E aí as pessoas, né, acham que a produção de cera é algo sujeira, não é, é uma secreção do nosso organismo, né, que é natural, que protege. Contra infecções. Isso. Então não é uma sujeira. Sim. Perfeito. Vamos abrir para uma pergunta aí? Está chegando? Podemos? Depois a gente vai voltar porque nós temos aqui ainda para falar sobre disfagia, sobre voz. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí eu vou contar aqui que ninguém, assim, do meu trabalho, né, do meu público, ninguém sabe. Eu nem sei se pessoas do meu convívio sabem. Eu tinha um problema na fala, depois eu vou te falar aqui o que era. E como que eu solucionei isso? E fala tão bem, com uma impostação tão boa. Sério? É sério. É uma articulação ótima. É mesmo? Sim. Fico feliz de ouvir isso de um especialista, né? Vamos lá. Deixa eu abrir uma pergunta aqui, olha. Bárbara, o Mark Dunn, ele pergunta assim, homem com a voz falada bem aguda, pode ser algum problema hormonal, falta de testosterona ou não? Nem sempre, né? Está aí o nosso exemplo daquele lutador, né? Anderson Silva? Isso! Sim. Que é extremamente forte, né? E aí ele tinha uma voz mais aguda que eu acho que até que virou meio que um ícone dele, né? Exato. Uma imagem tão simpático ele. Sim. E tem uma boa convivência com isso, né? Agora, se é algo que incomoda a pessoa, há terapia para que essa voz possa ficar um pouco mais grave. É mesmo? Sim. Como? Sim. São exercícios que levam a voz a dar uma encorpada maior, até questão de articulação. Se eu abro meu set, eu tendo a falar um pouquinho mais agudo, porque se eu peço um pouco, essa voz tende a ficar um pouquinho mais grave. E assim vai. São estratégias aí que a fono especialista na voz vai saber conduzir da melhor forma. Eu te perguntei sobre como funciona, então, a mecânica auditiva e a vocalização. O que é necessário acontecer no nosso corpo para a gente conseguir falar? Sim. Olha, a gente não fala sem o ar. Eu falo, gente, a gente tem que ter uma boa capacidade pulmonar para que os pulmões em cheios eu consigo falar frases maiores e aí isso dá um vigor maior, uma maior firmeza no que a pessoa está falando. Então, capacidade pulmonar. Depois, a capacidade no que a gente tem o ar, vai sair o ar e vai vibrar essas pregas vocais, pelo efeito Bernoulli. Então, é como se tem uma coluna de ar, que é o melhor se explica da física, tem uma coluna de ar e aí tende a fazer uma adução dessas pregas vocais. E aí é que vai fazer a voz, uma voz, né, de uma frequência e aí vai para a faringe essa voz e vai ser articulada através do véu palatino, da língua, dos lábios e dessa modulação, né, de mais grave, mais agudo e aí vai formar essa fala. Nós estamos falando, então, de musculaturas. Sim, perfeito, é. Quais são os cuidados com essa musculatura que a gente deve ter? Olha, uma fala precisa, com todos os pontos articulatórios sendo bem falada, ela vai ter uma expressão melhor, com certeza. Então, a gente tem que procurar saber, né, às vezes tem gente que fala assim, né, que é o pessoal fala de língua presa, mas na verdade é uma língua solta, né, aquela língua mais travada, né, com feia língua, às vezes até é peso, e a pessoa tem dificuldade de falar o lá, por exemplo, e isso tudo acaba poluindo, né, poluindo assim, vamos dizer, trazendo por trás dessa voz, dessa fala uma informação sobre a pessoa, que às vezes não é tão bom, né, um advogado defender às vezes uma causa, né, claro que não está nada relacionado à capacidade da pessoa, mas às vezes vai poluir a fala toda vez e está conduzindo o SA, dessa forma. E é possível reabilitar, que chama? Sim, sim, né, a pessoa aprende o ponto articulatório correto, e aí, é claro que não é fácil, né, ela passou às vezes uma vida, né, não teve oportunidade antes de fazer uma terapia fonoaudiológica, mas há possibilidade, sim. E como a gente deve cuidar da nossa saúde vocal, Bárbara? Hidratando? Ah, sim. É, o que, exercícios? Sim, com certeza, a saúde vocal, ela, primeiro, né, é a hidratação, né, mas não só, né, a gente está aqui bicando, né, tem um ar-condicionado que tende a ressecar a nossa prega vocal, é, a mucosa da faringe, no caso, porque a água não vai passar pela prega vocal, né, sim do metabolismo, então tem que ter uma hidratação, não pigarrear, ficar, e aí você dá aquela, é aquela ataque vocal brusco que a gente fala, e sempre está ali machucando essas pregas vocais, né, é, não, não é, falar enquanto está fazendo um exercício físico, né, ali naquele momento, é, o organista está precisando de oxigênio, tende a abrir prega vocal, né, então vai demandar mais dessa prega vocal, tentar conversar, é claro que um cantor de dança, que tem que dançar e cantar, ele tem que ter um preparo para aquilo, né, ele não vai deixar de fazer isso, é, deixa eu ver, mas o que, tem alguns mitos, né, sobre isso, né, ou usa às vezes de, é, bebida destilada, ah, vamos aquecer a voz, né, não tem nada a ver, não, de forma alguma, até porque o álcool, né, é, vai anestesiar mais essa, essa região, e tende a pessoa a fazer mais um, um abuso vocal. Por que que o cantor, ele tá lá cantando, aí chega um momento que ele dá uma picadinha de água, é pra dar um, dá de fato um conforto, ou é só algo psicológico? É ajuda na questão, assim, o hidratar é sistêmico, né, então o organismo tem que estar hidratado, mas é algo que a gente tá aqui, o ar condicionado tende a ressecar e às vezes é necessário pra a mucosa, né, a faringe, a garganta fica mais ressecada, e aí a boca fica mais pegando, então isso contribui, ajuda, sim. Pra prega vocal, pra prega vocal não, porque não passa por ela, né, então por isso que tem que ser todo um preparo de duas horas, né, antes, tem que estar bem hidratado pra ser uma coisa sistêmica. Você falou pra não pigarrear, esse famoso, que a gente faz às vezes, se a gente faz, Bárbara, é porque tem alguma coisa incomodando, né, a gente quer fazer. Sim, sim, sim. O que fazer, então, pra não pigarrear? Deglutir, engole, hidrata, né, aí sim, eu falo com meus pacientes, tenta deglutir, né, e aqueles que estão tendo muito pigarro, será que não é já um problema de voz, um problema de refluxo, vão procurar um gastro, né, porque a acidez do estômago, a mucosa do estômago tá revestida por uma camada que aguenta aquela acidez. Quando há um refluxo, aquela mucosa de faringe, né, da própria traqueia, que o ar, né, fica ruim, é, vai prejudicar aquela mucosa e dá esse, tende a dar esse pigarro. Então, às vezes, a pessoa tá pigarreando e ela acha que o problema pode estar de origem da prega vocal e é um refluxo gastroesofágico. Sim. Interessante. Uma vez eu li que a Céline Dion, a cantora, ela fazia aquecimento antes do show e depois do show, ela fazia uma espécie de desaquecimento. Perfeito. Como funciona isso? O aquecimento e o desaquecimento? O aquecimento, é, nós vamos modular essa voz, né, em frequências mais altas, mais agudas, pra tá aquecendo essa voz. Soltando a articulação da fala, todos nós precisamos, né, antes de eu estar aqui, eu fiz um pouquinho. É mesmo? Sim, claro. Então, tem que começar a fazer profissional da voz, né, e aí depois o aquecimento, desaquecimento, porque essa laringe tá mais elevada. Então, vamos trazer ela ao conforto, a voz basal da pessoa, pra que ela não continue é, num, num, tipo assim, é, num, num, uma forma de usar a voz mais, é, como que eu vou te explicar? Que exija um esforço maior. Isso, que exija esse esforço maior que é no canto, né? Então, é ideal o desaquecimento também. Sim, sim. Não é só pra cantor de alta performance. Não, não, os profissionais da voz tem que ter esse cuidado, né, o professor, né, também. Ok, vamos pra mais uma pergunta, depois eu vou falar da disfagia, tô guardando a disfagia mais no final. É, tem a, deixa eu abrir aqui, ó. É, eu, o Betinense, ele pergunta assim, Bárbara, ele se identifica como o Betinense, o exercício da caneta na boca funciona mesmo? Existe esse exercício de colocar uma caneta na boca? É, caneta não seria tão higiênico, né, vamos dizer assim, mas eu acredito que ele esteja falando de um exercício de articulação, né, que normalmente a gente coloca uma rolha ou então junta palitinhos de abaixadores de língua, né, e aí coloca aqui, e aí eu vou ler metade de um texto, né, e aí eu faço essa sobre-articulação, né, preservando a voz, claro, e aí essa musculatura orofacial tende a ficar, os fonemas, né, a articulação fica melhor. Fica melhor com ele. Então funciona, né, a caneta é muito fininha. Sim, o que quem está nos assistindo hoje, ele pode começar a fazer já, de exercício mesmo, antes de falar por muito tempo, existem alguns exercícios que a pessoa consegue fazer em casa? Existem dentro de uma orientação específica. Sim. Por quê? Eu chego aqui e falo, bem, abaixa a cabeça e vamos fazer. Hum, aí você, eu tô olhando o que você tá fazendo. Sim. Aí eu tô vendo a forma que você está conduzindo isso. Sim. Aí eu falo em público, todo mundo, vamos fazer isso, aí vai ter aquele que vai fazer assim, ó, hum, acabando mais com a voz. Então tem que ter um trabalho direcionado, acompanhado, não é assim, ah, vamos fazer, existe essa receita de bolo, não existe. Não é assim. Eu vou te falar que eu recebo pacientes, ensino aqui como nós estamos, tenho tempo de consulta com eles, na semana que ele, é, posterior, né, posterior que ele vai retornar pra mim, ele tá fazendo alguma coisinha errada. É, tá, tá. Então, assim, aí é o momento da gente tá conduzindo essa pessoa, ensinando, até porque ela tem que ter essa percepção auditiva. Se é uma pessoa que não tem tanto uma voz boa, provavelmente essa percepção auditiva também já não tá lá grandes coisas. Não como questão de perda, e sim a pessoa não percebe que tá usando de forma errada a voz. Quem fala muito alto, como resolver isso? Pode ser uma questão auditiva, é o quê? Pode ser uma questão auditiva, pode ser um modelo familiar, né? Eu acho que o segredo é começar já a pausar, falar de uma velocidade um pouco mais moderada, né, articulando bem as palavras e tentar chegar a essa intensidade, né, vocal. Porque, não, o que que é o falar alto? Se a gente tá aqui, pois é, não, mas se a gente tá aqui numa reunião e eu começo a falar alto, parece, a informação psicodinâmica da voz, eu começo a dizer assim, nossa, mas que pessoa autoritária, que pessoa talvez não, assim, educação, alguns vão olhar e vão pensar isso, né? Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com a voz. Exato, exatamente. Quem é o perfil de profissional? Qual é o perfil de profissional que te procura? É mais cantor, professor, jornalista? Repórter, repórter, há pouco tempo me procuraram uma repórter e aí eu fui ver os vídeos dela, são coisas assim, simples, informações simples que a gente observa e aí ela não importava muito com a localização dela, a câmera, em relação ao sol. Então, ela ia prestar aquela informação, assim, já tá toda travada por causa do sol. Ele disse, olha, conversa com o seu cenegrafista, vê se há a possibilidade de inclinar. Então, são, e aí, aqui que passa, né? Aquela feição fechada, né? Então, assim, são coisas simples, às vezes, que a gente vai adequando, além da voz, porque a expressão também é fonoaudiologia, né? É isso que eu tô observando aqui. Então, a expressão também é fonoaudiologia. Porque a gente pensa que é só a questão da fala e da audição, né? A expressão. E eu tenho esse problema, acredita? Eu não gosto de assistir os meus conteúdos, né? Porque eu também sou jornalista de matérias externas. Eu faço matéria externa também. Mas algumas vezes que eu já vi o meu conteúdo, eu tava com esse corrugador do supercilio aqui, assim, ó. Aí eu falei, gente, mas eu não tava bravo, mas parece que tá, né? Isso, isso. Diante do sol. Isso. Professores te procuram muito também? Professores, principalmente, porque agora fez um concurso, eles têm que apresentar um exame de vidro-laringoscopia e aí tem que tá tudo correto, né? Assim, sem nenhum nódulo, né? Ou se tem, alguns lugares dão um tempinho pra eles tentarem reabilitar. Então, tá tendo, está tendo uma preocupação maior. Bárbara, é possível mesmo uma pessoa que trabalhe, por exemplo, como professor médio brasileiro, ele vai falar pra uma turma quatro aulas de manhã, quatro aulas à tarde. Ele vai falar oito horas por dia, no mínimo, diante de uma turma. É possível ele não ter algum impacto na saúde vocal, ser acompanhado? Ser acompanhado, ele tem toda a possibilidade de dar essas oito aulas diárias sem nenhum problema. Mas pra isso tem que ter um preparo da voz. Se eu vou correr sete quilômetros, eu não vou achar que do nada eu vou começar a correr os sete quilômetros e eu vou conseguir. Não vou. Então, é a mesma coisa a musculatura da prega vocal. As pessoas falam em calos, né? Professores falam isso. Ah, eu tive um calo nas cordas vocais. O que é isso? São nódulos. Aí, sabe o que eu comparo muito pras pessoas entenderem? É como se fosse o nosso pé. Tem lugares que pegam mais e cria aquela camada epitelial um pouquinho mais grossa. São esses nódulos. Tipo isso. São reversíveis? Sim, muitos, muitos. Quais são os sinais que a pessoa pode suspeitar? Um cansaço no final do dia, a rouquidão, às vezes a perda da voz eventualmente, né? Às vezes uma soprosidade, quer falar e não consegue. E dor? Dor também. Também? Dor também. Então, Isaac, é o que eu te falei. Porque eu gosto de cantar de forma amadora, né? Que ótimo. Por muito... Não tão ótimo assim. Por muito tempo, eu me aventurei no canto lírico amador. Nossa, lírico. Eu não fazia nenhum aquecimento prévio, nem posterior. E a gente sabe que todo canto precisa de um preparo lírico mais ainda, né? Pela impostação. Um cantor, né? Exatamente. E aí dá pra imaginar, né? O que eu fiz com a minha voz. É. Hoje, eu tô na segunda música, às vezes eu tô lá na igreja, os meninos estão cantando, eu tô tentando acompanhar, na segunda música eu já tô sentindo dor. É, já é indicativo de passar no otorrino, né? Fazer esse exame e ver essas pregas vocais. É, e aí passa no otorrino e depois vai pro fonodiólogo, vai no fonodiólogo... Provavelmente vai pro fonodiólogo, normalmente é essa indicação. Mas é claro que tem que ser passado por um otorrino, um laringologista. Então, primeiro eu vou lá. Sim. Já ia marcar minha conferência agora. Ah, depois. Depois eu vou, né? Vamos abrir pra mais uma aqui. Vamos lá, tem mais. Deixa eu abrir por parte. Quando o Dede Michael tá perguntando assim, quando eleva a minha voz, ela fica fraca. Tem algum exercício ou algo pra resolver isso? É, eu não sei se ele chamou eleva de intensidade ou eleva de frequência, né? Pode ser uma coisa ou outra, mas de qualquer forma, é uma pessoa que tá tentando atingir, às vezes, uma frequência ou uma intensidade de voz que a voz não tá acompanhando. Por isso, precisa fazer um treinamento, né? Uma modulação dessa voz pra ela atingir, talvez, atingir frequências mais elevadas e intensidade também. Então, é possível que uma pessoa que a vida toda foi barítono, por exemplo, ela passasse a se tornar tenor, atingir uma extensão maior? A voz tem um basal, né? Que é de maior conforto pra essa pessoa, mas ela consegue fazer modulações. E alcançar, às vezes... Mais frequências. Uma extensão maior. Por que as pessoas, geralmente... Talvez eu tô falando aqui, gente, um mito. Aí, inclusive, daqui a pouco eu vou pedir pra Bárbara falar de alguns mitos da fonoaudiologia. Talvez eu tô falando um mito. Se for, ela já me corrige uma vez. A impressão que eu tenho é que as pessoas negras e com o porte físico mais protuberante, que são mais pesadas, elas têm mais potência vocal. Isso é um mito ou, de fato, isso acontece? Olha, a pessoa grande, igual você tá falando, já tem uma capacidade pulmonar. A minha capacidade pulmonar de mulher é diferente de um homem. Então, já estou desfavorecida. Meu tempo fonatório é menor do que o de um homem, né? E aí, mas não quer dizer que tá ligado à raça, né? Isso aí, não. É a capacidade pulmonar. Isso, a capacidade pulmonar de um homem, né? De uma pessoa maior, é melhor do que a de uma pessoa menor. Menor. Cantores norte-americanos, né? A gente vê lá, fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos pra próxima. Pra próxima aqui. Engraçado, a gente valoriza muito essa voz, os mais agudos, né? Tenor, soprando, como... É, porque são mais difíceis, né? O agudo de se atingir é muito mais difícil, né? Do que... É. Então, um homem que atinge agudo é mais difícil. É mais difícil. Ok, vamos lá. Tem outras aqui. Cadê? Ah, vocês mandaram foi pra cima, né? Tá gostando, Bárbara? É, tô. É uma responsabilidade muito grande, né? Tá indo muito bem. Falar da fonodiologia, né? É uma responsabilidade. Tá indo muito bem. É, o Carlos. Fiz 14 sessões de fonoterapia. Refiz o exame de videolaringoscopia. Parei o tratamento. Voltarei a falar normalmente? É, eu não entendi essa questão. Refiz. É difícil. Né, refiz o exame. Será que ele refez porque melhorou? Mas aí pergunta se vai falar. É, não, não vai dar. Manda a mensagem pra ele, fala pra ele. Reformula. Reformula. É. Como identificar, aí a Mariana, como identificar que preciso fazer um exame auditivo? Olha só, eu costumo falar o seguinte. Somos cinco aqui no estúdio. Sim. A Organização da Saúde, o Ministério da Saúde, né? Adverte que 21% das pessoas tem ou terão uma perda auditiva. Então, se pensar que um de nós aqui ou temos ou teremos essa perda de audição. Então, assim, quando fazer? A gente deveria, de uma forma preventiva, realizar esse exame. Assim como a gente faz o exame de sangue, né? A gente deveria fazer um exame de audição. É, uma audiometria. Então, assim, quando, como prevenção, deveria fazer? Ah, mas eu tô escutando meio abafado, parece, tipo quando a gente sobe uma serra, né? Ou o avião sobe, que dá aquela diferença de pressão. Eu tô sentindo aquilo constantemente, deve estar fazendo. Passar pra um otorrino e fazer um exame, né? Tô sentindo dor, devo fazer. Estou tendo zumbido, tenho que fazer. Quais são os principais distúrbios da fala? Eu cresci lendo as histórias do Maurício de Souza, né? Aí tem lá o Chico Bento. Não, é o Cebolinha. O Cebolinha, isso. É, porque o meu personagem preferido era o Chico Bento. O Cebolinha. Então, o Cebolinha, ao invés de falar, por exemplo, carambola, ele falava calambola. Aham. Quais são os principais distúrbios? Olha, a deslalhia é recorrente. É recorrente, são trocas, né? Ou omissões na fala de alguns fonemas. Algumas crianças, às vezes, tendem a posteriorizar ou falar. Então, vai falando tudo atrás. Fica aquela fala ininteligível pra maior parte das pessoas, né? Que comunicam com essa criança. O R, né? O anterior, o do Arara, né? Que é diferente do carro, que normalmente se consegue falar com mais facilidade. E os encontros consonantais, que, né? O prato, aí eu costumo brincar com eles. O pato, você pede pra sua mãe na hora do almoço, pra eles terem que começar a ter a consciência daquilo. Você vai pedir o pato pra ela na hora do almoço? Ah, o prato, ainda brinco com eles. Então, os encontros consonantais, né? Flamengo. Eles têm um pouquinho mais de dificuldade. E são aqueles também que são os últimos a serem instalados, né? Cinco anos, às vezes, seis anos. Então, quanto antes essa criança começar, melhor. Quanto antes, melhor. Até porque eles já estão, o colégio já está começando a alfabetizar essas crianças, né? Cinco, seis anos. E a gente precisa dar fala, né? De uma forma bem coesa, pra falarmos aquilo que vamos escrever. Pra saber os fonemas, né? Que estão, as letras que estão sendo ensinadas, conculminante com a fala. Chama de slalia. Slalia. Aí, qualquer alteração... É referente a essas, né? Essas de troca de fala, omissão. Sim. Tem uma pergunta sobre isso. Uma pessoa adulta, inclusive, que mandou. Eu acho que ele troca o R. Aí você olha só pra eu fazer menção, a pessoa. E essa também é de slalia. Não, não. Aí é mais uma questão de articulação. Não é a de slalia, não. Então, as terapias são diferentes. Sim, sim. Até porque cada fonema é um tipo de ponto articulatório que tem que ser ensinado pra essa criança. Certo. Criança ou adulto. Com certeza, que eu já tratei adultos vários. É. E, então, a pessoa adulta que tem, ela consegue ser reabilitada? Sim, sim. Tem que ter persistência, que não é simples, mas consegue. E tem aquelas alterações, né? Ou, então, a xin fala xin. Escapole pros lados. Que a gente chama de cesseio anterior, rilateral. Existem essas. A dentição também interfere? A dentição em si, o que acontece? É mais ao contrário, né? A língua interpondo em cima desse dente, às vezes numa deglutição que a gente chama de deglutição atípica, que vai causar um problema no dente, no posicionamento desse dente. E aí, o dentista coloca o aparelho e não consegue estar chegando o dente de uma forma adequada por conta dessa força exercida pela língua. E aí, tem que se fazer terapia também. Então, o Cebolinha tinha que ir a um fonoaudiólogo. É, mas eu acho tão lindo. É uma forma de divulgar, né? As diferenças entre as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter a consciência que tem que se ter o tratamento, mas eu acho que é bom também trazer essas diferenças sociais que existem entre nós. Com certeza, com certeza. Maurício de Souza tá, desde sempre, ensinando coisas diferentes a nós. Eu vou falar o meu caso agora. Eu falei que ele ia falar. Gabriel, o que ele mandou? Gabriel Landi. Deixa eu ver aqui. Ele mandou assim, Bárbara. Fonoaudiologia... Ah, não é essa aqui do rapaz que trocava, não. Ah, verdade, é ela mesmo. Fonoaudiologia comum durante a infância. Eu entendo o que ele quer falar. Tenho 28 anos e dificuldade com R entre vogais. Entre vogais. Então, deve ser a rara que ele tá falando, que é o R anterior. Que também tem a ver com o prato. Isso. Prato. Ok. Tem solução, né? Procure uma fonaudióloga que com certeza ela vai tá conseguindo ajudar ele. Perfeito. Eu nasci, não, nasci, não sei, mas desde que eu comecei a falar, eu me lembro, Bárbara, que assim, meu pai achava aquilo super engraçado, né? E ficava brincando comigo. Eu tinha muita dificuldade nos fonemas ca, que, 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 co, co, co. Todos esses fonemas, eu não conseguia falar. Então, por exemplo, eu vou formular uma frase aqui. Se eu fosse dizer assim, quinta-feira comprei um coquetel, mais uma, enfim, quinta-feira comprei um coquetel em conta. De coco. De coco. Isso, perfeito. Quinta-feira comprei um coquetel de coco. Tô falando corretamente, certo? Sim. Eu falava assim, quinta-feira comprei um coquetel de coco. Você dava um ataque em boca. Até os 18 anos, falando assim. E pra mim era horrível, eu nunca fui a um fonaudiólogo pra tratar disso, né? E pra mim era horrível porque eu, até aquela idade, até 18 anos, pra mim era o jeito certo de falar, porque se não fosse, eu falaria de outro jeito, né? Mas quando eu dizia, eu percebia que falando esses fonemas, as pessoas percebiam que tinha alguma coisa diferente. E não tinha no gá também, não? Gá. Não, o gá não. Não, era só no ká, que, que e coco mesmo. E aí, eu comecei a desenvolver alguns mecanismos, que era o quê? Evitar estas... Palavras. Palavras. Exato. Então, eu buscava sinônimos e tal. Deu pra perceber? Aqui e agora, no outro jeito, né? Até que um dia eu estava cantando, e era uma música do André Valadão, e aí, eu estava ensaiando, eu repetia a música exaustivamente, ouvindo o cantor e repetindo. Eu nem estava pensando em melhorar essa minha dicção, é dicção? Dicção. Essa minha dicção. Não estava pensando, eu só estava querendo fazer como o cantor fazia ali. E aí eu falei, eu estou falando diferente, pra mim eu estava falando diferente. Eu falei, eu estou falando diferente, era a parte da canção que falava assim, é... Cura-me, cura-me, cura-me. Aí eu falei, eu vou gravar. Aí quando eu gravei, eu falei, ah, não estou falando cura-me, eu estou falando cura-me. Então, resolvi o meu problema ali. A música ajuda? Sim, a música é a articulação. E além da articulação, você tem um modelo correto da fala. Então, assim, auxilia, com certeza. E às vezes vai aquele tino, né? E esse fato aí, foi bom você falar, que tipo assim, quando a gente instala, instala corretamente e fala assim, com a pessoa, você está falando certo. Que antes falava sensação, e agora sensação. Mas está errado. Não está errado. Então, a pessoa tem essa percepção. Porque ela sempre falou sensação. Exato. E como que ela vai começar a sensação? Está errado. Sim. E aí tem que ter aquele profissional para orientar. Eu gravo, mostro para a pessoa. Às vezes os áudios. Comparo o áudio, que hoje em dia tem o WhatsApp. Eles sempre acham os áudios anteriores. Eu falei, está vendo como que está diferente? Mas essa é a percepção da pessoa mesmo. Exato. Ela está a vida toda falando daquele jeito. Exatamente. Mudar agora? É. E é engraçado que são problemas na fala ou na audição, são determinantes de socialização ou isolamento. Sim. Eu, por exemplo, achava horrível quando não conseguia um sinônimo para essas frases. Não tem para tudo, né? Não tem para tudo. Não tem para tudo. Então, eu achava aquilo horrível. Pessoas que perdem a audição ou têm problema na fala, elas têm uma tendência maior ao isolamento, a evitar o convívio social? Isso é um fato, né? A perda auditiva, né? A perda auditiva, né? Uma pessoa mais madura. Quando não protetizada, quando não trabalhado, ela tenta se isolar. Nós estamos aqui conversando numa intensidade boa de voz, né? A pessoa que está ali sentada, ela não vai perceber o que a gente está falando. E ela não vai ficar toda hora, ah, que eu entendi o que você falou. Ela já vê que está algo diferente com ela, então ela tende a se isolar. E no que ela se isola, ela perde na questão de raciocínio, né? Aqui estamos tendo uma conversa, um raciocínio, um cognitivo, né? Uma reportagem, né? Vamos olhar, vamos escutar o que está acontecendo. Então, há estudos que mostram para a gente a perda cognitiva na pessoa que tem a perda e não protetizada. E não protetizada. Eu vi uns estudos recentes que o risco de Alzheimer em um idoso que tem a perda auditiva aumenta em 42%. É muita coisa. É muita. E depressão também, o índice é muito alto. Sim, sim, isolamento. E favorece o isolamento da pessoa. É interessante até para você que está assistindo, talvez convive com algum idoso, né? E percebe que ele está se isolando, pode ser uma perda auditiva. É só procurar um fonoaudiólogo. Com certeza. Um otorrino. Você é especialista em disfagia. Isso, minha paixão. O que é disfagia? É o problema de deglutição. De alguma forma, essa declutição não está sendo amplamente, sendo usada a função dela, né? De alimentar, nutrir a pessoa. Então, tem o risco de desnutrição, desidratação, de aspirações e causar pneumonia, ou às vezes até a morte por sufocamento. E quais são os principais causadores de uma disfagia? Doenças neurológicas. A presbifagia que a gente chama, então, do mesmo jeito que idoso, às vezes, tem aquela fraqueza muscular em membros inferiores, ocorre também na garganta. Então, a presbifagia. Doenças neurológicas, tipo Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica. Todos têm esse envolvimento com a área de deglutição e acometem. E a deglutição, ela não é, então, algo, como que eu posso dizer, natural. Ela é ensinada. Você tem que ensinar a deglutir. A deglutição, de início, quando a gente começa ali na sucção, é um reflexo. Por volta de quatro meses, essa criança começa a deixar de ser um reflexo e passa a ser voluntário. Mas a gente faz de uma forma automática. Ninguém para para pensar, vou engolir agora. Até porque a gente saliva o dia inteiro e há deglutição em várias ao longo do dia. Mas quando se perde, a gente nota. E aí começam as tosse, os engasgos. E aí você pergunta para o idoso, você engasga? Não, não engasga. Você está tossindo? Quando toma uma água ou então um sólido? Ah, acontece várias vezes a tosse. Então, assim, já está no risco. Então, vamos fazer exercícios que, vou te falar, na semana ali, o paciente vai para casa, faz os exercícios e já fala, olha, diminuiu os meus engasgos, a minha tosse. Aí, ligado a isso, em conjunto com isso, eles referem diminuição de secreção pulmonar, dormir melhor. Então, os primeiros sinais de uma disfagia podem ser engasgos. Isso. Tosses. Tosses relacionadas à refeição. Sim. À ingesta de líquido. Ok. E não necessariamente, então, a pessoa liga que é uma dificuldade de engolir. Isso. É porque começa tão sutil que a pessoa não percebe. Não percebe. E quais são os exercícios de reabilitação? São exercícios de força e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, seja de língua, lábio, de elevação de laringe, de voz, porque tem relação, porque tem que ter uma cooptação de prego vocal adequada. Quando a gente deglute, há um fechamento da prego vocal, uma elevação da laringe para aquele bolo passar por trás, que na faringe há uma relação, tanto do ar que passa ali, como do alimento. Então, tem que se fechar, prego vocal, elevação de laringe para a comida passar ali por trás, sem entrar na laringe e procurar o pulmão. Então, passa ali por trás para chegar no esôfago. É mais comum em idosos? É mais comum em idosos. Pacientes restritos ao leito? Restritos ao leito, né? E, assim, muitos de problemas neurológicos, os AVCs, né? Então, muitos, além das afasias, vêm junto à disfagia. Afasia é... Afasia, desculpa. Não, fique à vontade. Afasia, a pessoa às vezes compreende, então depende do tipo de afasia que a pessoa tem. Normalmente, são problemas acometidos depois de um AVC. E aí, essa pessoa às vezes compreende bem o que você está falando, quer se expressar e não consegue. Não vem a palavra correta ou então ela fica repetindo uma mesma palavra e não consegue ter essa troca, essa expressão de uma forma tão efetiva. Há vários tipos de afasia. As mais conhecidas, a de Broca e de Wernicke. Broca, de expressão, Wernicke, de compreensão. E tem algumas que entrelaçam entre as duas. Então, a de Broca, a pessoa, ela entende, mas ela não consegue expressar. Isso. A de Wernicke, a pessoa, ela consegue expressar, mas ela não entende. É, mas às vezes expressa, assim, elefante. Então, assim, fala uma coisa totalmente desconecta. Certo. E o familiar que geralmente deve perceber, então, essas afasias. Normalmente, já, como acomete o AVC, né? Acomete uma parte do corpo, né? Uma hemiplegia, né? O entortar da boca. Então, já logo vai para um pronto atendimento, né? E ali começa a se conduzir um tratamento que chega no neurologista que vai encaminhar esses pacientes conforme a necessidade. Seja para uma falondióloga, um fisioterapeuta, um TO, né? Terapeuta ocupacional, aí psicólogo. Uma equipe interdisciplinar para que essa pessoa tenha uma melhor resposta, né? Ao tratamento. E são reversíveis? Algumas, sim. Sim. Algumas, sim. Outras, não. Realmente, aí a gente tem que procurar, às vezes, uma comunicação alternativa, né? Para estar auxiliando essas pessoas. Perfeito. Mais uma pergunta. Reformulou? Cadê? Cadê? Você mandou no grupo? Deixa eu ver aqui a última mensagem que você mandou. Ah, ele mandou a pergunta mais completa. Porque na caixinha de perguntas é limitado, né? Os caracteres. Ah, coitada, é. Realmente. Fui diagnosticado com nódulos nas pregas vocais, através de exame de videolaringoscopia. Fiz 14 sessões de fonoterapia com o fonoaudiólogo da cidade. Após, refiz o exame. Ainda sinto dores, rouquidão, cansaço quando falo. Meu médico diz que não é necessário mais fazer sessões de fonoterapia. Gostaria de saber se voltarei a falar normalmente como antes, pois necessito da voz para realizar meu trabalho diário. Provavelmente não teve uma reabsorção desse nódulo, né? Que ele ainda continua sentindo esse cansaço, né? Agora, procura novamente o médico, né? Relata essa fadiga que ele está tendo, né? Provavelmente, às vezes, uma ardência. Para continuar a terapia fonoaudiológica. Certo. Até que tudo se... Como que eu vou falar? Cria essa resistência nessas pregas vocais. Para que ele conduza o trabalho dele da melhor forma. Você trabalhou num hospital, né? Um hospital municipal. Sim. Qual é a atuação, como é a atuação de um fonoaudiólogo em um grande hospital? É, é maravilhosa, né? Muitos pacientes precisam ser entubados onde atinge as pregas vocais e, às vezes, traqueostomizados, o que dificulta tudo uma fala na deglutição deles. E a gente ajuda a fazer o desmame dessa traqueostomia, né? Desensuflar esse balonete. Retirar essa traqueostomia através de um dané. A gente saber se essa pessoa está tendo uma boa defesa de vias aéreas inferiores. Se ela está tendo condição de deglutir essas secreções. Então, junto com a fisioterapia, o cirurgião torácico, a gente vai fazer esse trabalho aí. Na pandemia da Covid, vocês trabalharam muito, né? Sim, muito, muito. E, assim, não teve quem não vivesse um trauma mesmo, né? Naquela época. E há pouco eu estava lembrando, né? Mas eu acho que eu vou te falar. O trauma maior não foi nem a gente trabalhar, né? E sim ver as pessoas, né? Aquele senhorzinho falecer sem a visita da família, né? O colega aí para a UTI com Covid. E a gente, naquela insegurança, né? Vai falecer, não vai. Então, acho que os problemas maiores foram esses mesmo. O que marcou mais mesmo. Ainda bem que passou, né? Sim. E a gente tem que tomar os cuidados, né? Com certeza. Bárbara, se eu fizer um voto de silêncio, que nós falamos sobre toda a mecânica da voz, musculatura, enfim. Se eu fizer um voto de silêncio, ficar aí, por exemplo, 10 anos sem falar nada. Quando eu voltar a falar, eu voltaria a falar normalmente? Não. Não, porque a prega vocal é um músculo. Eu teria que treinar aquilo e começar, porque vai ter toda uma fraqueza dessa musculatura. E tomara que não tenha uma certa lesão permanente também, né? De falta de uso mesmo, de atrofia. Pode acontecer uma lesão permanente. É, porque assim, você me falou anos, né? Claro que a gente, né? Bom, desse mundo eu não duvido nada. Mas, é, tomara que, eu não conheço nenhum caso, mas tomara que não tenha uma lesão aí, que vai voltar a prega vocal de alguma forma, mas não sei se ela volta totalmente eficaz. Então deve haver um equilíbrio, né? Eu não posso nem falar muito pra não sobrecarregar e nem não falar nada. Sim, até porque quando a gente tá no consultório treinando um profissional da voz, eu tenho que dar a essa voz uma certa resistência pra que ele aguente as oito aulas diárias, né? O cantor desses axés, né? Cantar aí num carro de som, né? Nessas micaretas, né? Sim. Oito horas. Então, precisa ter uma certa resistência. Um preparo. Um preparo. Me fale cinco mitos em que envolvem a fonoaudiologia. É, ai, vamos deixar, uma hora ele vai falar direitinho, é um mito, né? Vamos procurar um tratamento, ver o que tá acontecendo, será que tem uma perda de audição? Será que... Você fala do pai em relação à criança. Isso, às vezes até o profissional mesmo. Uma hora vai, calma mãe, né? Vamos olhar a linguagem dessa criança, será que ela tá apropriada, né? Então, assim, procure um profissional. Outro mito, né? Ai, não vou usar esse aparelho de audição. Eu uso óculos, gente. Por que não um aparelho de audição? Então, vamos procurar a saúde auditiva, né? Ah, quando, uma pergunta, né? Quando se faz uma audiometria? Audiometria, a gente recomenda desde sempre. A criança vai fazer uma alfabetização, será que ela tá escutando bem? Pra ser treinada pra aquilo? Outro mito é a questão de alguns alimentos pra vós, né? Gengibre, o chá de romã, nada disso funciona, tá? É mesmo? Não, não, chá de romã é mito. Olha só, gente. Aí o pessoal fala assim, ah, mas chegou o gengibre. É, não, mito. Deixa eu ver mais. Eu acho que foram cinco. Foram? Não contei. Por que será que tem esse estigma em relação ao aparelho auditivo? É muito... Eu vejo isso na medicina, sabe? Assim, você pontuou muito bem. O paciente, ele tem uma miopia, ele usa o óculos tranquilamente. Tranquilamente, entre aspas. É, alguns são resistentes, poucos, né? Tem menos resistência. Agora, o aparelho auditivo é um... Isso, porque eu acho que eles acham que denota algo relacionado. Nada a cognição, o envelhecimento. É uma cultura errônea, porque existe novos usando. E hoje a tecnologia está brilhante, gente. O aparelho é muito discreto. E outra, eu atendo um celular através do aparelho auditivo. Então, a tecnologia está muito diferente. E é algo para te dar qualidade de vida. Sim. Estar inserido dentro de uma sociedade, né? Sem aquela dificuldade. Outra coisa que os aparelhos estão fazendo, eu estou aqui num ambiente silencioso. Eu estou num módulo. Eu chego num ambiente ruidoso, ele muda o módulo através de um aplicativo de celular. Tecnologia. Então, assim, tem aquele idoso que às vezes já utilizou um aparelho mais antigo, mais analógico, vamos dizer. Tenta um outro. Quem sabe não vai se adaptar. Sim. A tecnologia está aí para isso, né? Com certeza. Para servir a todos nós. Cinco coisas que você, fonoaudióloga, julga que todos nós deveríamos saber. Que deveríamos saber que a comunicação é extremamente importante, né? Ela passa o que nós somos, né? O gerente, o líder de uma equipe deve estar estudando, né? Ou procurando um fonoaudiólogo de uma melhor forma para ele conduzir aquilo, para não passar aquele autoritarismo, aquela imposição. Isso tudo a fala auxilia. Outra coisa, a preocupação com o ambiente ruidoso. Eu chego num saguão de aeroporto, por exemplo, e está lá. Vamos colocar. Dona Maria Ferreira dos Santos, favor, direcional, portão 9, última chamada. O desespero, né? O que a empresa quer passar, né? Sim. Através de uma fala assim. E o ambiente já é estressante por si só. Isso, aí aquele empresário está ali tentando concentrar e está escutando essa voz aguda, né? Vamos, Dona Maria Ferreira dos Santos, favor, dirigir ao portão 15, última chamada. Estamos preocupados com a senhora, né? É tipo isso, né? Uma outra informação. Então, as pessoas, os profissionais que utilizam a fala como comunicação, né? Eu acho difícil aquele que não, né? Sim. Ter essa preocupação com a comunicação. Com essa comunicação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se comunica muito bem, articulação perfeita. Sempre foi assim ou isso é treino? Olha, deixa eu te contar. Engraçado, né? Eu fui uma criança que custei a falar. É mesmo? Eu fui uma criança que custei a falar. Na minha época, minha mãe não sabia, acho que nem o que era fonoaudióloga, né? Então, eu falo isso e acho que talvez, às vezes, até isso impulsiona a gente buscar uma profissão. Falo que, aí, às vezes, chegam no meu consultório e aí falam, ai, não tá falando, não sei o quê. Aí, eu olho assim, olha, porque, às vezes, a mãe tá tão preocupada. Eu falo assim, olha, eu fui uma criança que eu custei a falar. Hoje eu tenho duas faculdades, três pós-graduações e tô aqui, nesse consultório aqui, te atendendo. Então, assim, eu acho que tudo que é trabalhado, passado por um profissional, se resolve, né? Dá certo. Você tá falando da experiência com as mães aí. Eu tenho certeza que, nessa sua trajetória, 20 anos, né? 20 anos, mês que vem. Como fonoaudióloga, nessa vasta experiência, há casos que tenham, talvez, te marcado mais que, todas as vezes que se fala de fonoaudiologia, você os lembra, ou lembra deles, aliás. Traga alguns pra gente. É, eu tive o prazer, né, de alguns, assim, né, importantes, assim, que marca eu como pessoa, né? Eu chegar no quarto e aí a pessoa falar assim, ô girassol do meu dia. Isso tudo porque tá numa traqueostomia, uma dificuldade de alimentar e começou a ter aquele prazer. Aquela insegurança, será que eu vou voltar a comer, falar direito, né, de novo, né? Então, assim, é, ver como que tem um impacto, né, social, né, o alimento e o falar. Então, assim, isso tudo marca muito a gente, né? E vamos falar um pouquinho nessa, na questão sentimental. Um paciente também, é, porque eles realmente, às vezes, pedem oração, rezar com eles, num momento difícil, até porque tem a dificuldade da fala, do pensamento. E esse senhor, no leito de morte, falou, ah, uma oração. Ah, ele deixou eu ir lá pra ajudar a ele fazer, né, eu tava no leito. Na verdade, ele quis fazer uma oração pra mim. Ok. Pra, pra tá me agradecendo. Não é, passou, no meu próximo plantão, eu já não vi mais, né? Ah, o desártrico, conseguir cantar um parabéns pra mim no meu dia do meu aniversário. Desártrico é o quê? É, uma desártrica, às vezes a pessoa fala mais lento, né? Então, é uma dificuldade de falar. E aí, no dia do seu aniversário... Ganhar um parabéns, né? É um parabéns muito bem articulado. Então, é um privilégio, né, estar numa profissão como essa. E outros casos, né, como, por exemplo, um homem, né, 40 e poucos anos. 40 e poucos, teve um diagnóstico, neuronômado acústico. Precisou fazer uma cirurgia com acometimento do nervo facial, paralisia facial. Precisou fazer uma traqueostomia. E, nesse hospital, eu fiz o exame dele pela manhã, auditivo, exame audiometria tonal, vocal, né? E dei a notícia pra ele que, daquele lado ali, não teria mais a possibilidade de estar ouvindo. Sim. E ele escutou tranquilo, né? Até porque eu acho que a pessoa vai sentindo, né, já. E, nesse mesmo dia, à tarde, eu fui no leito dele pra estar fazendo a avaliação da deglutição. Iniciando esse processo, levei pra ele uma bananinha amassada. Coisa simples, né? Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí, eu dei pra ele, no que eu dei, ele viu que ele conseguiu. Claro, com toda dificuldade, aquela lágrima desceu, né? Isso marca, né? Isso marca, mas não foi um, não. Foram vários. Nossa, e é muito bonito. Tenho certeza. É isso. Eu acho que a nossa missão, como profissionais da área da saúde, é realmente atravessar a vida das pessoas e fazer diferença. Sim. É? Sim. Eu vou te falar que, às vezes, elas fazem a diferença maior pra gente, né? A gente começa a valorizar as pequenas coisas, o poder tomar uma água, o poder ir lá tomar um banho, sem preocupação, estar em pé ali no chuveiro. Exato. Né? E aprendendo a cada dia, né? Você é feliz como fonoaudióloga? Muito. Totalmente realizada. Hoje falasse assim, ai, vamos mudar de profissão? Ai, gente, tem certeza? Acho que não. Ótimo, é sim. Assim que é bonito de se ver, né? Pessoal, esse foi o nosso bate-papo maravilhoso com a Bárbara Rabelo. Bárbara Rabelo, fonoaudióloga. Trouxe aí muitas experiências a todos nós. E você que assistiu a este episódio, eu sempre digo, um episódio de uma hora e doze minutos. Pode ser que você ou alguém que você conheça não disponha de tempo para assistir a todo episódio. Mas eu tenho certeza que trechos deles pode ter impactado você, pode ser útil para alguém que esteja próximo a você. Por isso, por essa razão, a produção produz Reels e cortes. Então, já durante a semana, você vai ver que vai ter lá alguns Reels falando sobre disfagia, falando sobre alguns outros temas que nós conversamos aqui. O que eu peço a você? Pegue esse trecho ou episódio inteiro, por que não, e envie para outras pessoas. Porque assim a gente vai compartilhando mais informações. Bárbara, quem assistiu a você e está com vontade de se consultar, de buscar mais informações, onde essa pessoa te encontra? Eu estou em Betim, na região central, Governador Valadares, em frente ao McDonald's. Estamos lá no nono andar. Me encontro também no Instagram. Sim. Bárbara Rabelo, audiometria, em Betim. Ok. E estamos lá. Espero tê-los conosco. Nem se for para um encaminhamento, o que for, mas tentar solucionar os problemas e dar uma certa população da melhor forma. Com certeza. Então, é arroba audiometria em Betim ou arroba Bárbara Rabelo. Rabelo. Underline. Lá vocês vão encontrar muito mais informações sobre essa área do saber, que é muito interessante. Então, eu vou procurar o Otorrino e depois eu te procuro. Com certeza. Será um prazer. Prazer. Muito simpático. Poucas coisas serão necessárias, com certeza. Vamos ver. Muito obrigado. Viu, gente? Então, no próximo episódio vai ser ao vivo, não é isso? Esse não foi ao vivo, porque nós estamos nos preparando para o final de ano. Então, eu sei que, fim de ano, você vai cair na sua casa, com a sua família, ceando, conversando. Dificilmente você vai assistir um programa ao vivo. Mas, quarta que vem, eu acho que é ao vivo, não é? Tenho quase certeza. Vai ser com o urologista Rodolfo Gonzaga. Não, 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 não. Não, na verdade, não. É com o gastroenterologista. A gente passa a... Isso, vai ser com o gastroenterologista Dr. Sávio Augusto. Conversei com ele hoje, inclusive. Está preparando aí muito boas coisas para nós. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço a todos vocês que assistiram. Um abraço aos meninos da produção que estão aqui. Isaac, Paula, Rani, que não pôde vir. Brenda, que também não pôde vir hoje. Hoje, quem está aí por trás das câmeras é o Rian. Muito obrigado, Rian, pela sua arte de fazer... Olha lá, olha a arte. Tem que ser artista, não tem? Para saber o momento correto de fazer a transição de câmera. Para ficar essa experiência agradável a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Meu pai e minha mãe que certamente estão me assistindo. Seus filhos também vão te assistir, né? Com certeza minha mãe também. Sua mãe também está. Com certeza. Um abraço aos familiares da Bárbara. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado.